Boa tarde, minha gente, nesse domingão. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso cantinho. Gente do céu, mas nesse jeito aqui fica muito longe. Olha pra vocês verem. Fica até legal, ó. O certo da câmera é que ele fica bem longe. Olha isso. Como que fica diferente. E olha aqui no normal que eu gravo pra vocês, ó. Aí agora ficou bem melhor, né, gente? Aqui no nosso cantinho. E aqui agora eu vou lá levar vocês aonde que eu tô trabalhando, gente. Vamos ver essa florzinha aqui, meus amigos. Fiz alguns enxertos já, mas deixei alguns aqui pra nós enxertar junto, ó. Tem muita falha aí dos que perdeu. Vocês vão escutar uns barulhinhos aí. É meu velho que tá mexendo ali, arrumando uma carretinha. Minha gente, olha essa flor aqui. Que linda, ó. Essa aqui, gente, é... O nome dessa flor é... Ai, não sei o que é do Cerrado, gente. Agora eu vou lembrar. Olha como que ela fica, ó. Ela nasce branca e fica lilás, manacá da serra. Gente, esse já é o terceiro que eu compro e eu não tenho sorte. Só tá sobrando esses toquinhos aí. E aqui, minha gente, olha aqui. Eu tô arrancando uma atriz grande. Já trouxe três carrinhos de mão de terra aqui, ó. Pensa na canseira, gente. Vamos lá. Que eu vou mostrar pra vocês como que tá por aqui. A nossa mesa, que é o cenário de nós gravar, gente. Olha a situação. Olha como que tá aqui, ó. De muda, né? No chão aqui também. Lá tem um monte. Bagunça também, gente. Deixa eu atualizar como que tá por aqui. Eu tô ajeitando as matrizes. Tô aqui trabalhando. Eu fui lá dentro tomar uma água. E vou mostrar pra vocês. Resolvi gravar minha bagunça aqui, gente, ó. Olha pra vocês, eu. Organizando, arrancando, gai das beiradas. Jogando muita bagunça fora. Olha como que tá aqui. Ontem, meus amigos, eu mudei essas plantas aqui, ó. Um pedacinho pequeno, gente. Eu gravei pra vocês. Vocês vão ver aí. Quando eu editar esse vídeo, eu não ia editar. Seria um vídeo sem corte. Mas, minha gente, vocês vão ver lá uma veona. Toda destilingada lá, viu? Vocês pensam. E carrega peso. E puxa um treia. Apareceu até as cuecas da veia lá. Pensa. A cueca tava maior do que eu, gente. Ficou batendo nas costas, viu? Vocês vão conseguir. O oi não tem ser. Que eu vou pôr esse vídeo. E vocês vão ver. Vou aproveitar que vocês não estão me vendo mesmo. Que preto fica vermelho, né? E aí, hoje, vocês não vão me ver nesse vídeo, gente. Mas, o outro vídeo ficou legal. Foi eu replantando. Vou mostrar esses caldecos tudinhos aqui, meus amigos. Todos esses aqui. Esse bonitão aqui também. Vocês vão ver. Só não vai estar eu lá muito bonita, gente. Porque as cuecas ficam lá nas costas. Mas, mesmo assim, como se diz. É só um pano e vocês vão ver. Deixa eu passar aqui, que tá difícil. Ó. Tirei umas aqui. Vou mostrar pra vocês. Gente, olha a lindeza desse caldeque, ó. Tanta de raiz. É uma planta de semente. Olha pra vocês verem. Arranquei aqui. Essa daqui, gente, ó. Ó o caldequinho. Aqui é um enxergue. Eu não sei quem. E aqui, eu também não sei. Tá sem placa esse aqui. Esse aqui é uma... É um enxerto, gente. Ó. Que bonitão. Esse aqui é um enxerto da... Da Barbiguel. Só que, olha o que a Cacola fez aqui, ó. Quase derrubou ele. Ó. Chega, tá sacudindo. Acabei de tirar a cola. E eu vou pegar esse material pra fazer outras. Porque esse aqui quase separou. E eu tava organizando essa beirada de mesa, minha gente. Fazendo limpeza. Organizando as plantas aqui, ó. Arranquei os matudinhos. Essas plantas aqui da frente. A da nossa amiga Leda. Então, aqui tem muita planta da Leda, gente. Só tô organizando umas menorzinhas aqui. Pra poder essas aqui ir embora. Olha aí o tanto que as plantas da minha amiga Leda tá grandes. Tem umas grandes, umas pequenas. Olha, todas essas aqui é dela. Aqui também tem essa carreira aqui. As plantas do Seu Antônio também. Que tá separada do Seu Antônio. Tem Ferrari, Mangostinho, Júlio César, Golden Fight. Essa parte aqui, gente. Que tá separada aqui, ó. Uma carreira até lá na frente. Essa daqui. Deixa eu ver se eu coloquei o nome da minha amiga aqui. Eu acho que eu não coloquei ainda. Não coloquei, gente. Aqui é as plantas da Rifa, ó. Eu organizei tudo aqui retinho. Essa daqui falta eu mudar. Tem bastante aqui organizada. Essa aqui é da minha amiga Esther. E tem muita, gente. Essa aqui é da Daisy. Também tá perto de ir embora. Fiz mais um monte de enxerto aqui, gente. Que eu perdi minha matriz, né? Da Rubi, ó. E fiz mais um tanto. E essa daqui, minha gente. Vamos retirar ela do substrato, ó. Pra mim fazer a troca. Tá bem firminha. Mas aqui tem muito mato. E eu vou arrancar ela e vou plantar. Essa aqui eu vou gravar o vídeo. Essa aqui também é da minha amiga. Da mesma amiga, ó. Valdenice. E aqui tem outra turma separada, gente. Essa aqui é da minha amiga Márcia, ó. As plantas da minha amiga Márcia que eu separei. Até lá no final. Aí da minha amiga Márcia tem... A Maísa. Tem a Orange Love. Tem Red Cluck. Tem... É... Acho que é LZ. Não. EV 351. Tem WR 82. E lá na frente tem uma Dominique, gente. E essa aqui é da minha amiga Lourdes. Outra bancada aqui da minha amiga Lourdes. Olha aqui, gente. Que lindona que tá aqui, ó. Quase abrindo, ó. Tem algumas florzinhas hoje, minha gente. Aqui tem umas florzinhas da minha amiga Tereza. Ali atrás é do Jomar. E da minha amiga Leda também, gente. Tem duas Leda aqui. Vamos ver a florzinha da Arábica, meus amigos. E ali, minha gente. Olha o tanto de coisa pra vocês verem lá. Tem caldeque maravilhoso, viu? Vou mostrar agora. Eu fui buscar esse celular pra mostrar os caldeques pra vocês, ó. Tem muita florzinha da Arábica aqui, gente. Pra quem não conhece a flor da Arábica, ó como que é, ó. É pequenininha, simplesinha. Bem pequena. Aqui já tá vindo os botões florais, gente. Ó, quase, quase tendo flor. Olha pra vocês aí, ó. E aí, minha gente. Vambora andar. Tava fazendo limpeza, gente. Tô assim. Domingão. Ontem e hoje eu trabalhei muito. Pense. E aqui assim. Tá assim, gente. Ó, tá vendo? Eu tô aqui com as unhas acabadas de arrancar mato. Essas aqui eu fiz limpeza agorinha, ó. Também ficou tudo limpa. E essas aqui arrancando. Agora é a luta pra passar aqui. Deixa eu me organizar, gente. Pera aí. E ainda a gordura pra levantar as canelas. Dá pano pra manga. Aí, gente. Essas aqui tudinho eu mudei. No vídeo que eu vou editar. Eu ia fazer sem corte, minha gente. Mas não dá. Tinha hora que eu ia buscar alguma coisa. Aí, deixava vocês sozinha aqui. Muito tempo. Gente, ó. Eu vou mostrar cada um caldeca desse arrancado. Arranquei os matos dali também. E olha aqui. Esses vasos aqui. Eu não vou plantar neles mais. Isso aqui eu vou fazer doação, gente. Eu vou, como se diz, fazer doação pro filho. Vou falar pra ele vir buscar. Porque tá muito. Tem muitos pesados. E eu fico sofrendo muito pra poder encher aqui esses vasos. Eu até replantei em alguns, ó. E aí, esses aqui. Eu vou dar pro meu menino. Tem uns ali que eu também vou tirar. Eu vou dar pra ele. Esses aqui, gente. Olha aqui. Eu fui fazendo enxerto nessa planta. Fui fazendo, fui fazendo, gente. Tudo enxertado. Tá vendo aí? Muita coisa brotada. E quando eu fui ver caldeca desse tamanho, gente. Podre. Vou pôr aqui no chão pra vocês. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Que ele que perdeu. E com muitos enxertos já, ó. E nem dá pra ver quase, ó. Essa daqui também, gente. Aqui, ó. Por isso que a gente tem... Não pode ficar muitos anos sem mudar as plantas. Porque quando a gente planta nessas bacias aqui, ó. Que vai, né? Ficando muito tempo. Vai ficando... É a terra compactada, ó. Quando vai ver, tá com podridão. Olha pra vocês verem. E essa planta, minha gente. Essa planta minha aqui, ó. Tinha umas cinco enxertos. Essa minha matriz. Agora não presta pra amar nada. Só pro lixo. Aí essas duas aqui eu já descartei. Olha aqui pra vocês verem. Os gaios dela um pouco. Tá aqui dentro. Isso aqui, ó. Tudo com enxerto. Tava bem plantado nesse balde aqui, ó. Olha pra vocês o tamanho de material. Enxertado dela. Essa gaios aqui também com plaquinha. Ó. O enxerto foi feito... Bem aqui nessa divisa, ó. Ó. Tanto de material aqui. Esse outro ali também, gente. Outro enxerto dela também, ó. Tudo em dobrado. Aquele lá também. Tudo daquela... Minha matrizona. Dei uma organizada aqui, minha gente. Que eu vou deixar essa mesa pra mim trabalhar à noite. E gravar vídeo pra vocês, viu? Vamos olhar aqui os caldecos. Pra nós andar lá e ver pelo menos um pouquinho de flor. Já fiz um pouco de enxerto ali também. E olha aqui pra vocês verem. Gente, mas pensa que esses meios aqui, ó. Onde que eu tô mostrando pra vocês. Olha isso, gente. Gente, eu catei três carrinhos de... De terra. Que eu fui arrancando das bacias. E... Capinando. Cai enxado. Olha pra mim da enxada, gente, ó. E carregando tudinho. Rapa pro balde. Joga no carrinho. Mas ela luta. Porque nem uma pá que eu não achei, viu? Pensa. Meu velho tá arrumando uma carretinha ali, gente. E aí tá com essa barulheira aí. Mas vai... Desculpando aí. Essa daqui, meus amigos, eu arranquei esse dia. Faz já uns quatro dias que ela tá aqui esperando pra mudar. E aí eu mudei as plantas e eu esqueci de plantar ela. Olha como que ela tá bonita, ó. Olha isso. Que lindona. Essa aqui é duas cores, ó. Aí eu vou fazer replantio dela também. Não sei, gente. Se eu vou replantar essas plantas. Ah! Outro caldeco aqui, minha gente, ó. Que meu velho disse que tinha mudado ela. E que tinha... Ó! Olha isso pra vocês, ó. Eu vi de longe que essa aqui também tá podre, ó. E olha o tanto de encher isso aqui, ó. Essa aqui é uma das minhas matrizes de mangostinho. Olha aí. Tudo pôde, ó. Eu vi de longe hoje quando eu tava molhando as plantas. Dá pra ver a divisão. Olha pra vocês verem. Aqui não vai quase dar nada. Porque a luta é grande. Muita das vezes não tem tempo nem de aproveitar o material. E vai indo, gente. Agora eu vou mostrar essas aqui. Os enxertos, gente. Olha o que tava pra ali, ó. O tanto que tá ficando bonito, ó. Tá bem lindinho. Já tá vindo as florações. Olha pra vocês verem. Bem legal. E vou ver se eu falo mais alto, gente. Porque esse vídeo aqui eu vou soltar agora pra vocês sem cortes. E como meu velho tá barulhento. Tá reformando uma carretinha ali, gente. Que esses dias peitaram lá no carro do meu menino. Na carretinha aqui. Foi o carro. A carretinha dele virou só a bagaceira. A carretinha não prestou pra mais nada. E a bunda do carrinho do meu menino só virou a bagaceira, gente. Vai ter que trocar tudo atrás. Mas graças a Deus. Que Deus foi bom. Graças a Deus que livrou. Não deu nada de machucar nenhum deles. Mas o carro acabou. Complicado. Mas graças a Deus tá tudo bem por aqui. Só as percas. Só o material. E quando é assim é... A gente não acha bom, né, gente. Mas graças a Deus que não machucou ninguém. Olha como que tá lindão. Essas aqui também, gente. Essa vermelha 3, ó. Já tá vindo a floração. Olha essa, gente. Que lindinha que tá. Essa daqui é uma daquelas... É... Cristata. Olha essa aqui, gente. Olha como que os enxertinhos tá ficando bonitos. Ó, esse aqui é da... É... Rendada Lu. Só que aqui, minha gente, já tá dando aqueles botão torto de novo. Tem que já ver se bate alguma coisa pra pelo menos espantar. Porque tá demais. Olha aqui pra vocês verem que bonitinho. Aqui também tem mais. Ó, a floração, ó. Olha esses aqui. Essas aqui é umas plantas que eu tô separando. É umas plantas da minha amiga Elizabeth. Elisete, Elizabeth. Mais ou menos esse nome, gente. Olha o rancanormato. E aqui também tem uma já vindo flor, gente. Tá vindo bastante. Olha como que tá bonitinha essa daqui, ó. E vamos andar. Vamos lá ver os caldeques, gente. Que eu só tô enrolando, né? Olha essa, gente. Uma muito cor de quatro, ó. E vamos ver aqui os caldeques dessas lindonas. Tem que plantar tudinho. Não sei se eu planto hoje, se eu faço replantio junto com vocês. Mas eu acho que eu vou replantar essa agora de noite, gente, ó. Vou mostrar logo as raízes, ó. Ó, essa aqui é uma planta no gaio. Ó, pra vocês verem como que tá, ó. E é uma enxertada de duas cores. Olha o tamanho dessa planta. Deixa eu colocar aqui. Olha essa, gente. Ó, aqui já começou a querer pro descer. Tá vendo que a podridão já tá descendo, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui que dá tristeza, gente, ó. E eu tô achando, meus amigos, depois que fez o muro aqui, ó. Tá pro descendo muitas plantas minhas dessa beirada. Eu acho que tá pegando muita pouca sombra. Por isso que eu já redei mais pra cá as plantas, porque eu tô com medo de morrer as plantas aqui, que pegam muita sombra. Aqui na beirada aqui, eu já tirei umas duas mortas. E aí, gente, essas aqui também é da beirada, ó. Olha esse caldé aqui, meus amigos. Olha o tamanho dessa bola. Ele tá firme, não tem nada de estragado nele, não. Mas só aqui, ó. Eu já vou cortar agora em esse pedacinho. Gente, essa planta tem cinco enxertos, ó. Cinco enxertos. E olha o tamanho desse caldé, que gigante. Deixa eu pôr ele aqui em cima. Essa daqui é uma matriminha com duas cores no gai, ó. E pensa numa flor top, gente. Perfumada e linda, viu? Tá com coxunilha. Vou replantar. Olha a minha bonitona, gente, ó. Essa aqui tem três cores. Eu comprei essa planta de uma amiga minha, ó. Ó, uma amarela. Ela tem umas cores muito lindas. E olha aí do caldé aqui, gente, ó. E olha pra vocês, ela já tinha aprudecido lá naquelas perninhas também, ó. Aprudeceu e sarou sozinha, ó. Tem um buraco ali. Ainda bem que não morreu. Aprudeceu só. Só um pedaço e sarou. Sarou só, que eu queria falar, gente. E aqui, minha gente, é os gai que eu ponho no canto do vaso. Só pra vocês verem, ó. Os que eu coloco, né? Os gai no canto do vaso. Olha pra vocês verem como que tá bem grossinho. Vamos ver outro. Deixa eu pôr ele pra cá. Vamos pegar outro aqui. Olha outro pra vocês verem, ó. Também um gai no canto do vaso, ó. E olha a grossura, ó. Tá bem bonitão. Se eu tivesse paciência, daria pra fazer quatro cores. Mas eu vou eliminar essas três e vou fazer só um enxerto nele, gente. E aqui, olha. Olha que lindeza, gente. Essa é a minha matriz, ó. Essa aqui é uma planta no gai com três, quatro, cinco, três, seis cores, gente. Olha essa raiz, meus amigos. É uma planta de gai, ó. Também, ó. Uma plantona já velha. Com muitas cores, ó. Seis cores que ela tem. E os galhos dos enxertos estão tudo longos, ó. Pra vocês verem. Já tá começando a escurecer. Deixa eu escorar ele aqui. Opa! Aqui, minha gente, ó. Chumbim! Eu sou doidinho correndo aqui, gente. Ó, mais uma aqui, minha gente. Essa daqui é uma planta também. Foi uma planta de gai, ó.